Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema da aula de hoje é o Brasil e a Segunda Guerra Mundial. Como que o Brasil se comportou naquela época de 39 a 45 no contexto de Segunda Guerra Mundial? Bom, no Brasil o governo era do Getúlio Vargas, então nós temos que entender como era a política externa da Era Vargas. Bom, o Brasil adotou uma posição de neutralidade, ou seja, não estava nem próximo do eixo e nem próximo dos aliados, ficava no meio ali, hora se aproximava do eixo, hora se aproximava dos aliados. O que aconteceu foi que, como o Brasil está no continente americano, o que acontece? O Brasil acaba se aproximando mais dos Estados Unidos, Por quê? Porque os Estados Unidos ajudam na construção da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Então os Estados Unidos meio que bancam essa construção, meio que ajudam o Brasil a construir a CSN. E o que vai acontecer? Por conta disso, por conta desse fato do Brasil estar se aproximando dos Estados Unidos, o eixo, os nazistas, os fascistas e assim por diante, vão afundar navios brasileiros. Então no Atlântico, seis ou sete navios brasileiros são afundados, deixando praticamente 600 mortos, e aí o Brasil declara guerra ao eixo e assim, em 1942, entra na Segunda Guerra Mundial. Então essa é a relação do Brasil. Na política externa de Vargas, uma posição de neutralidade, uma aproximação com os Estados Unidos. Tanto é que a figura do Zé Carioca, aquele bichinho do Walt Disney, o papagaio, ele foi criado para aproximar mais ainda o Brasil com os Estados Unidos nesse contexto. Então o Walt Disney cria o Zé Carioca para mostrar que os Estados Unidos também estão próximos do Brasil e de levar um pouco da cultura brasileira para os norte-americanos. Bom, como consequência da guerra, fica muito claro, o Brasil vivia uma ditadura que é a ditadura do Estado Novo. O Getúlio Vargas, em 1937, implementa o Estado Novo, que foi a primeira ditadura brasileira, e só que acontece uma contradição, a contradição do fascismo. Como que o Brasil, um país ditatorial, estava combatendo o eixo de países fascistas, o Japão, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália? Como que eles estavam combatendo o fascismo, sendo que aqui, no próprio Brasil, você tinha um Estado Novo, um Estado fascista, um Estado ditatorial? Então como grande consequência da guerra, é o fim da ditadura do Vargas. Quando ele passa a fazer a transição para a democracia com o governo do Dutra, pós Getúlio Vargas. Bom, para a gente terminar, para entender, posição de neutralidade, é importante saber isso. A aproximação dos Estados Unidos se deu com a construção da CSN, o eixo afunda os navios brasileiros, e aí o Brasil declara a guerra. E envia a força expedicionária brasileira, a FEB ou os pracinhas, como são conhecidos, que foram para a Itália na batalha de Monte Castelo, como o Brasil ficou conhecido, sob o comando do general Mascarenha de Moraes, e aí a consequência é o fim do Estado Novo, por conta dessa contradição do fascismo. Como que o Brasil, um país que estava lutando contra regimes fascistas, mas vivia um regime ditatorial em seu território. Bom, muito obrigado.